E bem-vindo a nossa lua de mel aqui no Caribe, mais precisamente no país que se chama Aruba. E a gente vai mostrar um pouquinho dele pra vocês nesse vídeo. Vamos que vamos começar. Bora! Bora! É a nossa primeira praia aqui conhecendo em Aruba, Arash. Dá pra ver já que é bem clarinho, cara. Muito bonito, meu Deus do céu. Começamos bem. A água tá a temperatura que eu gosto, que é agradável, porque tá calor pra caramba. Então você entra, se refresha e você não volta com mais calor. Então vamos entrar um pouquinho pra ver como é que é aqui embaixo da água. A primeira parada do nosso passeio de veleiro é justamente esse naufrágio que tem ali um comprimento de 120 metros. Eu acho que é o maior naufrágio que eu já pude observar. E você consegue ter uma visão muito próxima, né? Até com flutuação você não precisa fazer mergulho. Mas Aruba também tem vários mergulhos que a gente gostaria de ter feito como naufrágio ali, como esse, né? De 120 metros de comprimento. Tem também alguns aviões que foram fundados pra criar ali mais uma atração. E também é um ótimo lugar pra você fazer kitesurf. Então a gente espera voltar numa próxima oportunidade. A Aruba fica localizada no Caribe, muito próxima da Venezuela. E também ela faz parte do famoso ABC, que é Aruba, Bonnero e Coraçal. E Coraçal foi o país que também te visitou esse ano. Depois eu vou deixar no card aqui em cima pra você assistir e comparar. E o legal desses países, que eles são muito semelhantes, né? A parte de colonização, etc. Tiveram a colonização ali, grande parte da Holanda. E também eles estão fora da parte, da zona de furacões, etc. Então fica muito tranquilo pra você visitar no ano inteiro. Você não vai ter ali uma mudança drástica de clima, perder ali a sua viagem, por causa dos furacões, como acontece na maioria dos países do Caribe. E em San Nicolas, a gente parou num bairrozinho que é em direção ali à Baby Beach. Que é o quê? É um bairro que pegaram um bairro e fizeram vários gafites. E aí virou uma atração turística muito maneiro pra você dar uma passagem. Tipo um Beco do Batman, um Inwood lá na Miami. E é legal também que isso fortalece a própria região. Então tem vários barrezinhos, tem vários restaurantes. Isso é uma solução pra várias áreas degradadas pelo mundo. E aí que várias cidades inteligentes estão fazendo também. Bota um monte de grafite lá, vira um centro turístico novo. E fica bonito também pra caramba. E uma outra praia que a gente veio visitar é a Baby Beach. Que é uma das praias também mais procuradas aqui em Aruba. Fica mais ou menos ali uns 45 minutos do hotel que a gente tá ficando, que é o Rio. E vocês vão ver por cima, por cima, vocês vão entender como ela é bonita. Hoje o dia tá meio mormacinho, mas vale a pena a gente ter uma... Ah, tá lindo. Ainda assim está, tipo, a temperatura é perfeita. Aqui fora tem um ventinho, então não faz tanto calor como ontem. Eu gostei nada, não passou de um tempinho aqui. E a gente arrumou como sempre, né, uma coberturazinha de árvore aqui pra gente não pegar sol direto e uso protetor solar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essas cruzes aqui são tudo... E aqui eles fizeram um cemitério de cachorros. Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são cachorros que foram enterrados. Aqui também. Essa parte toda aqui também. Lá atrás também. Muito, muito. E bem em frente ao mar. E a gente acabou de descobrir que na nossa lua de mel aqui em Aruba vai ser regada fermé com coca. Que é uma bebida que se bebe muito lá na Argentina, não é? Não, não é só Argentina, é italiana, mas você bebe muito lá, isso é um acostume normal. Que se você foi pra Argentina, com certeza você experimentou. Tomara, né? Ou se você não foi, ou vai pra Argentina, procura lá, fermé com coca. E a primeira vez é meio estranho, mas depois você curte. E, cara, liberar. Tá tudo incluso aqui no hotel, mas também beba com moderação, não fique transformado. Pra aproveitar o destino aqui também. E assim como o coração lá, eles também falam quatro idiomas, que é o papiamento, que é uma mistura de várias línguas. Eles falam inglês, eles falam espanhol e também falam holandês. E é muito fácil comunicar ali com a galera, caso você fale português, porque eles também entendem ali o espanhol. Então, o portunhol meio que vai funcionar. E a moeda de Aruba é o Florin Arubain, só que eles aceitam dólar em qualquer lugar do país. Até porque a maioria dos visitantes vem ali dos Estados Unidos. E você pode ficar bem tranquilo e não precisa nem trocar. A gente nem viu a cara do Florin Arubain, muito diferente. Um pouco lá de Curaçao, que a gente utilizou mais, recebeu o troco. Mas lá é muito mais dólar do que Curaçao. Esse foi o nosso sentimento. E essa foi a primeira vez que eu fiquei naqueles resorts all inclusive, onde você pode beber e comer à vontade a hora que você quiser. E isso foi muito legal, porque você não precisa gastar dinheiro fora, indo para restaurante, até porque é um país dolarizado. Caso você não fique em um hotel all inclusive, você vai provavelmente gastar muito dinheiro para comer. E ali também é legal que a praia do hotel, na frente ao Rio Hotel, ele tem uma praia muito bonita, que chama Palm Beach. Que é legal que está tudo incluso, a parte de caiaque, a parte de surpre, também aluguel de máscara e nadadeira. Então você também economiza nessa parte. Uma diária ali, média do Rio, com tudo incluso, está por volta de R$2.500 o casal. Então se você estiver procurando um lugar para passar a lua de mel e não quer sair do hotel, né? Quer viver ali a experiência e ficar descansando e tal, depois do casamento ou até antes mesmo do casamento, é uma boa opção para você. E a gente começou esse vídeo falando que a gente estava de lua de mel e o governo lá de Aruba, ele criou uma campanha que se chama Running Moon First. Que seria uma lua de mel antes de casar e não importa se você já marcou o casamento ou não. Isso aí foi uma maneira de incentivar ali casais que tiveram ali o seu casamento adiado por causa desse momento que a gente está vivendo. E então a gente foi lá testar esse produto, né? Que é justamente uma lua de mel antecipada. E nesse vlog eu testei dois novos equipamentos que entraram aqui na família. A primeira foi a câmerazinha aqui, a GoPro Hero 10 Black, que eu levei pela primeira vez nessa viagem e gravei esse vlog, a parte que eu estou falando, a parte mais de terra, né? Com a GoPro Hero 10 Black, então foi bem legal. E eu utilizei o perfil Natural, que é o perfil menos saturado do que a gente está acostumado a ver nas outras GoPros. E na parte de drone, a inovação foi isso aqui, o Mavic Air 2S, acabei de pegar também. Troquei o Mavic Pro 2, que era um pouquinho maior, mas também a qualidade era muito grande. Eu estava curioso para ver o resultado final e para mim foi satisfatório, eu gostei bastante. Eu quero saber também a sua opinião, se você gostou do resultado final, tanto da GoPro como do Air 2S. E foi muito interessante esse ano porque eu nunca tinha visitado nenhum país ali do Caribe, né? Nenhuma paisilha, assim, pode dizer. E agora eu conheço Curaçal e Aruba. Aproveita, vai aparecer aqui o vídeo de Curaçal para você assistir e fazer essa comparação aí com o que você acha mais bonito. Então se você for lá para o outro vídeo de Curaçal, depois me dá ali o seu veredito final, qual que você mais curtiu.